Boa noite, Fábio! Fala, Napoleão, boa noite pra você. Boa noite pra você também, ligada, sintonizada na Band News FM. O São Paulo é favorito, Napoleão, jogando mesmo fora de casa no Newton Santos contra um fraquíssimo Botafogo. O São Paulo precisa vencer pra carimbar de vez essa vaga à fase de grupos da Libertadores. Está bem encaminhado pra que isso aconteça, mas precisa de fato vencer o Botafogo, porque o último jogo é muito mais complicado contra o Flamengo, mesmo sendo no Morumbi. Jogo no Rio, diante desse fraco Botafogo, São Paulo é favorito.